Então seja muito bem-vindo, eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Preocupação com o futuro faz cair índice de confiança dos empresários brasileiros. Cai também a expectativa de vendas para o dia das mães do varejo. Ainda assim, o volume de negócios deve passar de 13 bilhões de reais. E as informações ao vivo do Web Summit no Rio de Janeiro, o maior evento de inovação tecnológica do mundo. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Web Summit, evento voltado para startups, entra no terceiro dia. E o repórter Márcio Fontenelle está no Rio de Janeiro, a primeira capital brasileira a receber o encontro e conta para a gente como está o clima de negócios hoje. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Oi, Sebastião. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Aqui está tudo tranquilo. Aliás, tranquilidade é o clima que está reinando aqui em torno da Web Summit Rio 2023, a primeira edição que acontece aqui no Brasil. Isso porque, além de exporem os seus projetos, as suas empresas, as startups que se inscreveram para estar aqui nesse evento também estão aproveitando a oportunidade de negócios. Vou dar um exemplo para você, Sebastião. Aqui atrás de mim, não sei se dá para ver, mas tem algumas cadeiras e o pessoal está sentado que ali é um espaço onde as empresas se encontram e trocam negócios. Ou seja, quem tem uma startup aqui, tem uma ideia bacana, apresenta para outra empresa e essa outra empresa, se se interessar, acaba fechando o negócio aí. Então, mais do que exposição, aqui também é um ambiente de negócios. A Web Summit Rio 2023 tem mais de 21 mil inscritos, mais de 21 mil participantes, pessoas que vão vir até aqui para acompanhar todo esse evento. E tem 974 empresas também inscritas para exporem aqui. E não é só isso não, viu, Sebastião? Aqui também, a questão muito levantada, tem uma questão que é muito levantada aqui, é a sustentabilidade também, que é outro meio que as empresas estão percorrendo aí para conseguir fechar grandes negócios. Afinal de contas, o meio ambiente é uma questão muito importante e está sendo levado muito em consideração. Isso em todo o mundo, porque tem 91 países participando do evento aqui no Rio de Janeiro. O Web Summit, que antigamente era feito em Lisboa, em Portugal, é a primeira edição no Brasil, não significa que não vai ter mais nenhuma versão lá em Lisboa, também vai continuar, mas o Brasil vai entrar nesse circuito também. E até 2028, ou seja, nos próximos cinco anos, o Brasil também vai estar participando, vai estar sediando esse evento, que é tão importante para o mercado de startups e para o mercado como um todo. Há uma expectativa de movimentação de negócios de mais de nove bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro envolvido e também uma grande oportunidade para as empresas que estão participando aqui. Por falar em empresas, o Sebrae tem um stand aqui também no Web Summit também. E esse stand, o Sebrae trouxe algumas empresas, algumas startups para exporem os seus trabalhos. Para a gente ter uma ideia, neste ano, o Sebrae pretende investir 312 milhões de reais em ações para movimentar essas empresas, oferecendo tecnologia e também oportunidades de negócios. O Web Summit Brasil, Web Summit Rio 2023, acontece até quinta-feira, dia 4, e a gente vai continuar acompanhando tudo aqui de pertinho. Sebastião, eu volto com você. Bom, muito bem, nós vamos ver agora também uma reportagem feita pelo Márcio, que fala, além da participação de 20 mil pessoas no Web Summit, eles vão contar também com 100 horas de atividades, networking, para conhecer tudo sobre as novidades em tecnologia e inovação para startups. Vamos conferir na reportagem. O Sebrae apresentou uma plataforma com programas de capacitação, conexão e fortalecimento de startups que estão no primeiro estágio. A ideia é estimular o empreendedorismo inovador em todo o Brasil. Somente neste ano, o Sebrae pretende investir 312 milhões de reais em ações para acelerar negócios e também oferecer tecnologia para as empresas. Em 2022, quase 8 mil negócios foram impactados diretamente pelo Sebrae. A meta é atender metade das startups do Brasil até dezembro. No Brasil, já somos 20 mil e 37% são atendidos hoje pelo Sebrae. E queremos chegar até o final do ano com 50% do setor incluído nesta grande parceria, que é o Sebrae Startups, para que nós possamos dar gestão qualificada, para que nós possamos dar ambiente de negócio e também o fomento da cultura empreendedora no setor de startups, que é um grande negócio hoje na economia do mundo e também do nosso país. Para o vice-presidente do Web Summit, Arthur Pereira, iniciativas como essa provam a aptidão do Brasil como anfitrião do maior evento tecnológico do planeta. Temos aqui mais de 20 mil pessoas no evento este ano, primeira edição, mais de 900 startups, mais de cerca de 200 parceiros, cerca de 200 empresas tecnológicas aqui a exibir, muitos investidores, muitos palestrantes, muito jornalismo. Estamos em querer que juntar estas pessoas todas é a tempestade perfeita para criar aqui uma série de oportunidades de negócio, mostrar o Brasil ao mundo, mostrar a cidade do Rio de Janeiro ao mundo e mostrar a capacidade de inovação que aqui existe, não só no país, mas em especial na cidade do Rio de Janeiro. Olha, após dois meses em alta, a confiança dos empresários caiu. Em abril, o índice da Fundação Getúlio Vargas teve queda de 0,3 ponto percentual. Esse leve recuo é decorrente da média entre a queda das expectativas para o futuro e a alta das impressões da situação atual. Em outras palavras, os empresários estão mais confiantes em relação ao momento presente, mas com preocupação com o futuro, essa preocupação se sobrepôs. A produção do presunto terá que passar por novas regras antes de chegar nas padarias e mercados. Quem explica para a gente é o repórter Rodrigo Leite. Seja no tradicional misto quente, naquele arroz de forno ou em diversas receitas, tem um ingrediente que é de lei para muita gente. Como quase todos os dias, faço pizza, faço sanduíche, então sempre levo. Às vezes coloco na omelete. O presunto comercializado no Brasil ganhou uma nova regulamentação para a fabricação. O alimento terá que ter mais proteína e menos água, além de limitações no uso de colágeno na mistura. O produto agora passa a ser classificado em quatro tipos. Presunto cozido, cozido superior, cozido tenro e presunto de ave. A nova norma, segundo o Ministério da Agricultura, segue padrões internacionais. E os fabricantes terão um ano para se adequarem. A ideia é dar mais informações ao consumidor para que ele saiba exatamente aquilo que está levando para casa. Boa notícia agora para os empreendedores rurais. O governo de São Paulo viabilizou 200 milhões de reais para as agroindústrias. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio Freitas durante a 28ª Agri-Show, a maior feira de tecnologia para a agropecuária do país. O programa Agroindústria e Investimentos vai atender micro, pequenas e médias empresas que buscam aumento da produtividade, melhora na qualidade da produção e redução de custos operacionais na compra de máquinas e equipamentos de última geração. O financiamento terá condições facilitadas de pagamento, carência de 12 meses, prazo de 5 anos para quitação e incidência anual de taxa Selic. E os agricultores já poderão fazer o financiamento durante a Agri-Show, onde os consultores da Agência de Fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estarão à disposição dos interessados. A Agri-Show vai até essa sexta-feira, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais reduziu as taxas de juros para financiamentos. O crédito especial é exclusivo para micro e pequenas empresas mineiras. O acesso ao financiamento é 100% digital e vale a partir de hoje. O crédito limitado a 150 mil reais é destinado a empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais. As micro e pequenas empresas poderão contratar financiamentos pagando 5% ao ano, mais a Selic e com prazos de 11 meses de carência. Intervalo rapidinho no próximo bloco. Cresce inadimplência entre os pequenos negócios. Nós voltamos já já. 11 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor. Segunda edição. A inadimplência atinge quase 6 milhões de micro e pequenos negócios no país. O indicador da Serasa Experian revelou que a maior parcela de empresas inadimplentes em março eram micro e pequenas. Em relação ao anual, na comparação com março deste ano, com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 4,5% na negativação dos empréstimos de menor porte. No recorte por segmento, metade das empresas negativadas eram de serviço. A Confederação Nacional do Comércio estima que o volume de vendas do varejo no Dia das Mães atinja mais de 13 bilhões de reais este ano. Se a expectativa for confirmada, isso representa uma retração de 4,1% em relação à movimentação financeira observada em 2022. As vendas só devem aumentar nos 13 estados das regiões ou das regiões sul e no estado de Goiás. Na região sul e no estado de Goiás. O principal motivo na queda das vendas é o crédito mais caro. O Dia das Mães é a segunda data mais importante do varejo, só perde para o Natal. O Brasil tem mais de 4, ou aliás, 40 milhões de empreendedores. E muitos, muitos, a grande maioria ainda na informalidade. Reflexo, segundo os pesquisadores, das desigualdades sociais. Essa situação é ainda mais expressiva quando se faz um recorte racial. Esse é o tema da coluna Aliança Empreendedora de hoje. Está aqui comigo Helena Vieira, cofundadora da Aliança. Oi, Helena, bom dia, tudo bem? Tivemos problema no contato com a Helena. Oi, Helena, voltou, tudo bem? Oi, tudo jóia. Bom dia aí, gente. Um prazer estar com vocês. Tudo nosso. Obrigado, viu, pela sua gentileza de conversar com a gente. Helena, eu queria entender um pouquinho mais desse cenário, dessa problemática. O que é para depois a gente entrar nas soluções, talvez? Então, a gente trabalha apoiando empreendedores na sua maior parte informais, né? E no decorrer dos anos, o que a gente viu é que existe uma diferença aí quando a gente faz recortes de gênero e recortes de raça-cor, né? Então, o que a gente consegue notar da problemática é que é mais... Empreender já é complicado para todo mundo. Mas quando a gente faz esses recortes, é mais complicado, por exemplo, para mulheres negras empreenderem do que para mulheres brancas. Elas enfrentam dificuldades diferentes. E quanto é esse mais? O que é representativo em termos de números, de percentuais? Então, a gente tem quase 40 milhões aí de empreendedores, né? No Brasil inteiro. Só que quando a gente olha, por exemplo, para negócios maduros, que são negócios que já estão aí no mercado há mais de dois anos, já estão consolidados, né? Só 30% desses negócios são de pessoas negras, né? Só que quando a gente olha o geral, os empreendedores negros são maioria. Então, é estranha essa diferença de ver que, apesar de serem mais de 50% das empresas, quando a gente olha os negócios consolidados, apenas 30% são liderados por pessoas negras, né? Então, isso significa que existem aí algumas barreiras que esses empreendedores enfrentam. Outro dado que é super importante é a auto-percepção empreendedora. Quando a gente pergunta no início das capacitações como que as pessoas se veem, se elas se enxergam empreendedoras, né? Tem uma diferença de quase 10% aí quando a gente faz o recorte racial. Então, cerca de 50% dos empreendedores que a gente apoia que são brancos, eles já se veem empreendedores. E quando a gente faz o recorte raça-cor, esse percentual cai para 40%. Então, dá para ver que existe também uma diferença aí de olhar para o negócio, de olhar para si mesmo enquanto empreendedor. E aí, a gente precisa tratar essas questões aí no dia a dia para poder diminuir esse gap, né? Então, e nesse tom de tratar essas questões, você fez referência à capacitação também, o quanto é importante. Vocês, na Aliança, têm um projeto, né? Estão trabalhando na ideia de um projeto. Me fala um pouquinho mais para a gente mudar, talvez, um pouquinho essa realidade. Sim, a gente já faz, desde 2015, que a gente fez os primeiros recortes aí para a gente ver as diferenças, a gente tem trabalhado com bastante conteúdo antirracista nos nossos, nos processos de capacitação no geral. Mas mesmo fazendo essas modificações, a gente conseguiu resolver vários gaps aqui para quem faz as capacitações. Ainda existe diferença, né? No acesso a crédito. Então, empreendedores negros têm crédito mais negado lá na ponta, tendo as mesmas condições, né? Chegando nas mesmas condições e nos mesmos patamares que os empreendedores brancos, mas eles têm o crédito mais negado e eles têm menos acesso à mentoria também. Eles buscam menos mentoria. Então, esse projeto que a gente está lançando agora, né? Que é o Tamo Junta, é um projeto que vai ser focado em mulheres negras. Tivemos um probleminha na comunicação com a Helena. Tentamos continuar. Opa, será que eu voltei? Voltou, Helena. Pode continuar, por favor. Então, a questão do acesso a crédito, a gente quer trabalhar especificamente nesse projeto com o acesso a crédito. Então, preparar essas mulheres para o acesso a crédito e acompanhar até o final para que elas garantam, de fato, o crédito e o acesso à mentoria também. Então, é um projeto que vai estar começando na semana que vem. Vai ser focado ali na grande São Paulo, então é capital, todas as cidades ali ao redor. E muito focado em resolver essa problemática e mostrar aí para quem apoia os empreendedores que quando a gente foca na questão racial e na questão de gênero, a gente resolve vários outros problemas e aí a gente ajuda a economia do país. Nossa, ótimo, claro. Agora, como as pessoas fazem para participar, então, os interessados? Então, tem que ficar ligado no site da Aliança e nas nossas redes sociais. Então, entrem lá no aliançaempreendedora.org.br e nas redes sociais também, né? No nosso Instagram, arroba aliancaempreendedora, aliancaempreendedora, sem o cedilha, né? E acompanhar também o nosso canal no YouTube, que a gente vai estar, que é o Tamo Junto, né? Que é o nosso canal de conteúdo gratuito no YouTube, porque a gente vai fazer o lançamento numa live, principalmente no Instagram, no dia 10, na semana que vem. E a gente vai mostrar quais são todas as condições e quais são os benefícios, né? De estar participando desse projeto. Ótimo, então. Maravilha. Helena, só para a gente acreditar, essas informações que a gente deu ali de dados, do cenário, são do Data Favela, né? Instituto de Pesquisa, né? Isso. Todas elas foram do Data Favela e a gente tem dados, esse de percepção, é o dado da nossa própria pesquisa de impacto, né? Que a gente pergunta para os empreendedores todos os anos que a gente apoia, né? A gente faz uma avaliação de impacto junto com a rede de conhecimento social. Então, a gente também tem relatórios de avaliação de impacto com alguns dos dados que eu falei. Muito bem. Helena Vieira, cofundadora da Aliança Empreendedora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pela iniciativa da Aliança e sucesso nesse trabalho também. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço a participação. Maravilha. Seguimos por aqui, gente. A produção de pimenta do reino no Espírito Santo cresce e alcança a maior produtividade do Brasil. E o principal motivo é a tecnologia de manejo de solo. Dando destaque ao agronegócio capixaba, ganhando espaço também no mercado internacional. Confira então na reportagem de Camila Xavier. A pimenta do reino passou a ser plantada no Espírito Santo na década de 1970. A produção cresceu e atualmente o Estado está entre os maiores produtores e exportadores do Brasil. Das 11 mil famílias capixabas que produzem a especiaria, 430 são da região norte, onde o solo favorece o plantio. Francisco trabalha com a pimenta há 36 anos. São 12 hectares de área plantada, com duas variedades de pimenta do reino, que possibilitam a secagem tanto da pimenta branca quanto da preta. Aqui no Espírito Santo nós temos a cotanadã e temos a bragantina. São as duas variedades utilizadas aqui no Estado, prevalecendo a bragantina. Essa variação se dá no processo de secagem. Você quando seca a pimenta, seja de uma variedade ou de outra, quando você seca com a casca, aí você vai ter a pimenta preta. Quando você colhe a pimenta mais madura ou de vez e você passa a pimenta por um processo de descasque, tira a casca da pimenta e vai para o processo de secagem, aí você tem a pimenta branca. No ano passado, a pimenta do Reino do Espírito Santo foi reconhecida com o selo de indicação de procedência para uma área geográfica que abrange 29 municípios. Com esta especiaria, o Brasil chega a 106 indicações geográficas registradas no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A pimenta do Reino daqui de São Mateus é referência no Espírito Santo. De cerca de 100 mil toneladas de pimenta do Reino que o Brasil exporta, 70 mil toneladas são daqui do Estado. 90% da produção vai para fora do país. Com o selo de indicação geográfica recém-conquistado pelos pipericultores, a pimenta do Reino terá valor e reconhecimento agora internacionalmente. O selo, o propósito dele maior é, tendo já uma pimenta com fama mundial, o selo vai nos ajudar a garantir a procedência dela. Se ela tem fama e a gente tem um instrumento que garanta a origem dela, o cliente vai estar muito mais seguro quando a aquisição dessa pimenta. Atualmente, cerca de 26 países importam a pimenta brasileira. O produto capixaba é levado por uma cooperativa, mas para exportar a pimenta com o selo de indicação geográfica, os produtores devem se adequar às normas e exigências. Eles vão precisar se adequar ao caderno de especificações e a maioria dos produtores concentram a sua produção para exportar em uma cooperativa que facilita até mesmo o meio de exportação, porque você concentra ali. E essa cooperativa vai contribuindo com os produtores para que eles busquem mais qualidade no seu produto por meio de capacitações, de instruções, de regulamentações, para que eles possam se adequar e todos juntos poderem fazer essa exportação com qualidade. Aqui na propriedade da Ana Paula, são 10 mil pés de pimenta. Ela exporta para países asiáticos e europeus, entre 12 e 15 mil quilos por ano. Além da famosa pimenta do reino, a pipericultora também trabalha com a pimenta jamaica e a pimenta rosa. Essa última variedade também busca o selo de indicação geográfica. Como a fazenda já é uma referência em pimenta rosa, nós temos que permanecer com a qualidade do produto que vai para âmbito de exportação. Importantíssimo para nosso país principalmente ter o registro de indicação geográfica, porque alguns países fecharam as portas para exportação do Brasil pela má qualidade do nosso produto. Então, se nós mostrarmos que nós temos uma qualidade, nós garantimos o mercado. Mesmo em tão pouco tempo, o selo de indicação geográfica já teve impacto positivo na economia local. Você incentiva produtores a trabalharem melhor os seus produtos, a sua pimenta, e esse produto ser muito melhor recebido no mercado e no setor segmento na gastronomia. Gastronomia é turismo. Se você tem uma muqueca boa, um peixe, um filé de tilápia com uma pimenta do reino, você tem turismo. Então, está muito intrinsecamente ligado. Isso favorece o Estado na economia, no desenvolvimento, e traz recursos gerando renda também para o Estado, para outras famílias, incentivando a todos a trabalharem aí no setor segmento. Muito bem, outras notícias ao vivo. Você acompanha na terceira edição do Jornal do Empreendedor, às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto